Salve família The Division 2 Brasil, Joker na área, pra mais um novo vídeo aqui, um vídeo de informação e atualização pra vocês. Está pra vir aí uma nova atualização, a TU15, atualização 15 no The Division 2, né? Então, pessoal, vou mostrar aqui os novos itens, as novas exóticas, as novas nomeadas e algumas modificações aqui, tanto em algumas missões e também na contagem regressiva. Vou mostrar aqui primeiramente a contagem regressiva, tô aqui no PTS, tá bom família? Ó, PTS, estou no PTS, tá aqui ao lado direito aqui, ó, PTS, tá família? Tá rolando PTS aqui no PC, então vou mostrar aqui pra vocês um resumão do que está acontecendo, tá? Estou aqui na usina nuclear, está com dificuldade agora, pessoal, dificuldade da raid normal, difícil, desafiante e heróico, tá bom? Então você escolhe a dificuldade e cria a contagem regressiva pra você, assim, adentrar na contagem regressiva, tá bom? Então, essa foi uma das mudanças que houve aqui na usina nuclear. Falar um pouquinho aqui, então, sobre as marcas, né? Um set novo e uma marca nova. A marca nova se chama Arcabus Brazos, que está 10% de aceleração de habilidade, mais um tier de habilidade, 20% de capacidade de munição, essa nova marca aí, e tem um novo conjunto aqui, né? O set novo, Umbra Initiative, né? Tá aí que com duas peças vai te dar chance de dano crítico, três peças vai te dar velocidade de recarga, e quatro peças vai te dar aí, ó, equipadas, dão acesso a dois talentos únicos, baseados no posicionamento do jogador das sombras e na luz, né? Das sombras, tá aí, ó. Enquanto estiver na cobertura, ganha 10 pilhas por segundo até 50. E cada pilha dará 1% de aumento de dano crítico e 0,5% de RPM. Buff não se aplica durante o tiro da cobertura, enquanto fora da cobertura você perde 4 stacks por segundo em velocidade normal, e duas pilhas por segundo, né? Dois stacks por segundo, se estiver correndo. E na luz, enquanto estiver fora da cobertura e em combate, ganha 10 stacks por segundo até 50. E cada stack dará 0,5% de regen de armadura, enquanto for consumido. Stacks consomem 10 pilhas, 10 stacks por segundo, apenas na cobertura. E o bônus aí de peito e do colete e da mochila segue aí, do colete. Aumenta o stack de 50 para 100 e ganha 20 stacks por segundo nas sombras, né? E a mochila, pessoal, está aqui a mochila. Aumenta o stack de 50 para 100 e ganha 20 stacks por segundo quando você estiver na luz. E consome 20 stacks por segundo enquanto está na cobertura, tá bom? Então essa é o novo set aí. Umbra Iniciativa e a marca Arcabus Brazos. Falar aqui então sobre o novo rifle exótico, o Dr. Home, uma variação aí da exótica do rifle M1A. Tá com talento aí, ó, talento Dr. Home, que atirar em inimigo com o Dr. Home e aplica uma marca. Quando morto, o alvo marcado cai um kit de reparo de 15% de armadura. O kit não dá armadura bônus, tá? Só o dono da arma pode ver o kit no chão. E uma vez que o jogador escolhe o kit de armadura, pega o kit de armadura, todos os membros do partido recebem a cura, tá bom? Então tá aí, novo rifle Dr. Home. Luva exótica, o Bloody Knuckles. Aí a nova luva, tá com chance dano crítico e dano de arma, com talento Over the Top. O jogador joga uma granada ao golpear um inimigo com um ataque corpo a corpo, ativa o bônus, né, o buff Sinhead. Sinhead concede 25% de dano de arma e 100% de dano corpo a corpo. Sinhead dura 20 segundos e tem um tempo de 60 segundos. Enquanto no resfriamento golpear um inimigo com um ataque corpo a corpo ou acertar um inimigo com o efeito de uma granada, completará o resfriamento instantâneo, né, a perda do buff instantaneamente, tá bom, galera? Pistola exótica também aí, inspirada em Lighting Rod, essa pistola. Busy Little B. Tá aí a Busy Little B, com talento Busy Little B, né? Então tá aí, cada tiro para um alvo diferente aumenta o dano de arma. Se o jogador continuar atirando em alvos diferentes, cada tiro aumenta de 10% ao máximo de 200%. Os jogadores têm 5 segundos para atirar em cada alvo até perder as pilhas e devem fazê-lo novamente. Quando o tempo acabar o jogador atirar no mesmo alvo, eles ganharão um dano extra de 5% por cada pilha que foram capazes de obter no próximo tiro. E os destaques permanecerão, mesmo que o usuário mude de armas. Segue aí, escopeta nomeada Left, tá, com dano à proteção, alcance ideal, dano à escopeta, né? Tem o talento Perfect Sledgehammer. Então, cada dano, causar dano com uma granada, aplica uma marca ao alvo. Com marcas, tem 40% mais dano à armadura e menos 30% de velocidade de movimento, tá? E a marca aí vai desaparecer após 10 segundos, tá? Left. E tá aqui também Stage Left, que é um M1A, né, pessoal? É CQB. Nomeada, rifle. Tá aí com dano à vida, estabilidade e com talento também Perfect Sledgehammer, tá? Segue a mesma coisa, padrão aí, igual a escopeta, mesmo talento, tá? As fortalezas, bacias da maré ganhou agora dificuldade lendária adicionado na missão, tá bom, família? Não tinha até então, agora tem lendária e bacia das marés. E também o Zoológico Nacional, tá aí, ó, o Zoológico Nacional também ganhou dificuldade lendária, pessoal. Então, nossa, não fiz Zoológico Nacional nesse personagem, mas pode ter certeza aí, preciso fazer modo história. Mas tá com dificuldade lendária também, tá, família? Apenas essas duas missões, mas nenhuma outra foi colocada na opção de lendária, apenas na bacia das marés e também no Zoológico Nacional. E também houve aí um limite aumentado para três recursos principais, o alimento, água e componentes até 500 unidades. Tá, então o cap foi levantado, aumentado para todos os materiais de criação, otimização e créditos da ADZ. Para obter mais informações, consulte a tabela aí, tá bom, pessoal? Aí a tabelinha aumentou muito mais a quantidade dos materiais, o que ajuda bastante, né, galera? Bom, pessoal, essas foram as principais mudanças, os principais itens que vão vir aí na atualização 15 no The Division 2. Então, estou aqui no PTS, nos servidores PTS de testes da Ubisoft. É só no PC, nos consoles não, vocês não vão conseguir aí conectar só no PC. Então, se você tem um PCzinho aí, joga The Division 2 aí no PC, pode vir aí testar nos servidores da Ubisoft, tá bom, galera? É só baixar aí na sua Ubisoft Connect, na sua Uplay, tá? Então, é só baixar aí o PTS e vir aí testar o jogo. Então, família, eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar o link aí também das atualizações que estão por vir para vocês darem uma olhadinha também, tá, família? Então, é isso. Um forte abraço do Diogo. A gente se vê aí no próximo vídeo com mais informações. Tamo junto. Um forte abraço e valeu, família.